Esse é o RGB20S, um novo console portátil da Polkiri com chip RK3326. Isso significa que ele performa exatamente igual muitos outros consoles da Umbernic e da Polkiri lançados entre o ano passado e esse ano. Um tem uma vantagem sobre o outro, e nesse vídeo eu vou falar sobre algumas vantagens e desvantagens que eu tive nessa minha primeira semana com o RGB20S. Mas antes, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz eu saber, se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro, R$1,99 por mês você me ajuda a fazer vídeos diários. No momento da gravação desse vídeo, o RGB20S pode ser encontrado no AliExpress por R$400,00. E isso pra brasileiros é uma vantagem muito grande, porque através do AliExpress é possível parcelar em 6 vezes e a entrega é relativamente rápida, de 10 a 30 dias. Esse console tá disponível nas cores branca e amarela. Pra comprar ele tem um link aqui na descrição e também tem um link pro meu site, victoriemini.com, onde tem um guia escrito ensinando a configurar esse console do jeito que eu configurei. E daqui a alguns dias deve sair um vídeo de análise com um tutorial de tudo que você precisa saber pra configurar esse console. Assim que você tira ele da caixa, ele não vem com esse adesivo de tigre. Esse adesivo vem solto dentro da caixa e você pode colar se quiser. E também, tirando ele da caixa, ele é muito fácil de usar. Basta ligar aqui na lateral, navegar até o jogo que você quer, abrir, jogar um pouco. Quando quiser sair do jogo, aperta Select Start, sai. E pra desligar é só apertar Start, Quit, Shutdown System e confirmar. É o tipo de console que qualquer pessoa que receber, seja iniciante ou avançado no mundo dos portáteis, vai conseguir jogar e usar as funções básicas com facilidade. Pra adicionar jogos é só você tirar esse cartãozinho do lado direito, colocar no seu computador e arrastar os jogos pras pastas respectivas. Tipo, Game Boy Advance vai pra pasta GBA Game Boy Color, pra pasta GBC Jogo de PSP na pasta PSP e por aí vai. Ele é capaz de rodar perfeitamente tudo de Super Nintendo, Game Boy Advance, Playstation 1 e roda muitos jogos bastante bem de Nintendo 64, Dreamcast, Sega Saturn, PSP. Lembrando que não são todos os jogos dessas últimas plataformas. Tem alguns que são simplesmente injogáveis, como o God of War de PSP. Ou até mesmo o Zelda de Nintendo 64 tem um glitch dentro do menu que me incomoda bastante. Pra mim as maiores vantagens do RGB 20S é o preço, o tamanho, a tela e esses gatilhos aqui de trás. A primeira vez que eu vi fotos desse console na internet e eu bati o olho nesses gatilhos, eu achei estranhíssimo. Não parecia ser nada bom. Assim que eu peguei ele na mão, eu senti que os gatilhos encaixam perfeitamente no dedo. Eles têm uma ergonomia aqui redondinha que é simplesmente muito confortável. Eu consigo segurar o console aqui com a lateral da minha mão e consigo alcançar todos os botões aqui com o dedão. Eu acho que é uma ótima solução pra quem tem mão grande e tava sofrendo pra jogar aqui no Mio Mini. Eles são consoles de tamanho relativamente similar. O Mio Mini é bem menor, mas ao mesmo tempo ele é bem menos potente. E comparando aqui com o RG351V da Ambernick, o RGB 20S, por sua vez, é bem menor. E é exatamente a mesma potência. Com exatamente o mesmo tamanho de tela. E a vantagem é que o RGB 20S é mais barato do que os da Ambernick. A tela dele é muito boa, é a mesma tela laminada usada nos consoles da Ambernick. E a qualidade de construção dele tá muito melhor do que os consoles anteriores da Polkiri. Por exemplo, o RGB 10 Max, ele é bem levinho e parece ter muito espaço oco e vazio lá dentro dele. Enquanto esse console, ele parece ser bem sólido, parece que ele tá todo preenchido lá dentro. Pelo menos é a impressão que dá quando a gente segura ele. Ele tem todos os botões de um Pro Controller. Os analógicos tem L3, R3. É muito bom pra jogar jogo de Playstation 1, onde você pode girar a câmera ao redor do personagem. De repente jogar Doom. Pra mim, assim como os outros RK3326, que são todos quase perfeitos, mas falta algum detalhinho. O RGB 20S era pra ser o console dessa categoria perfeito. Ele tem quase tudo aqui dentro. Existe uma figura mitológica aqui na nossa comunidade retro-gamer chamado Tiro Steve. É o engenheiro estragador que aparece no último dia do desenvolvimento desses consoles e tira uma coisinha dele pra não deixar ele perfeito. E infelizmente é o caso desse. Tiraram o Wi-Fi dele. Eu disparafusei ele e dei uma olhada ali na placa e a gente achou exatamente a parte onde tá faltando a plaquinha de Wi-Fi dele. Eu descobri que se você quiser soldar uma placa de Wi-Fi, é possível. Você precisa comprar exatamente esse modelo de placa e soldar os pontinhos ali dentro. Ou você também pode usar o Wi-Fi com um dongle como esse. Eu tô deixando o link de tudo isso aqui na descrição. E você pode até me perguntar, mas pra que você quer o Wi-Fi num console portátil retrô? O Wi-Fi num console portátil desse permite algumas coisas. Fazer update do sistema pra melhorar a compatibilidade e performance dos jogos. Você pode baixar ports, que são jogos normalmente feitos pra celular ou pra computador. E que algum desenvolvedor conseguiu adaptar esses jogos pra rodar aqui dentro. Você pode baixar a capinha e vídeo dos seus jogos pra organizar a sua biblioteca. Você pode receber achievements, troféus quando você realiza alguns feitos dentro dos jogos. Você pode até jogar multiplayer online com outras pessoas que tem console parecido. Então sim, Wi-Fi faz muita falta aqui dentro. Mas se você esquecer esse detalhe e partir pra experiência que ele te oferece, eu acredito que pelo preço ele tá assim bem à frente da concorrência. Até mesmo do RGB 10S que acabou de ser lançado da Polkiri. Eu acredito que esse é uma melhor opção, porque a tela tá na proporção 4x3, que é uma proporção mais ideal pra jogos retrô, porque é a proporção dos televisores de antigamente. Ele tem dois analógicos e os botões aqui de trás são bem confortáveis. Diferente do RGB 10S, onde os botões de cima são tão fininhos que fica difícil de apertar. Resumindo, que eu não quero que esse vídeo de primeiras impressões fique muito longo, vamos guardar algumas informações pro vídeo de análise. Se você não tem nenhum console dessa categoria, eu acho que ele é uma boa primeira opção. Ele tem a tela no formato ideal, tem os dois analógicos, é confortável de segurar, é bem pequenininho, cabe no bolso, e o preço dele também tá bem agradável. O único outro console que tem exatamente todos os mesmos features, todas as mesmas funções desse, e também não tem internet, é o RG351MP da Umbernic, que custa quase que o dobro desse. Então se você quer economizar e ter o mesmo tipo de diversão, o RGB 20S pode ser o console certo. Mas se você já tem outros consoles desse, pode ser que não valha a pena fazer o upgrade não, a menos que você seja meio maluco feito eu, e tenta comprar todos eles pra ficar comparando. Aí absolutamente vale a pena. Eu quero saber a opinião de vocês sobre esse console. Eu sei que muitos não receberam, mas vocês podem ter percebido, ou ter visto alguma coisa que eu deixei passar batido, me conta aqui nos comentários. Você acha que vale a pena esse console por R$400? Será que vai ter mais RK3326 vindo por aí, ou esse é o último de todos? Eu gostaria de acreditar que esse é o último, Mas ao mesmo tempo, eu acho que com o desenvolvimento, um dia a gente vai ter esse chip dentro de um corpo do tamanho do Mio Mini. E aí sim vai ser muito maneiro a gente poder jogar Nintendo 64 num negocinho desse tamanho. Lembra de deixar o like, muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é Mini como sempre, eu volto no instante. Meu nome é Victor e é organizado por R$400. Meu nome é por R$400. Legenda Adriana Zanotto